E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje, galera, um jogo espetacular É a cópia perfeita de Last Day, só que no estilo de Minecraft de quadradinhos, galera Olha isso, a jogabilidade tá fluindo topzera demais, tá galera? Esse jogo aqui, vou dar os créditos pro Forplay, tá? Eu peguei no canal dele lá, ele postou um vídeo topzera demais, tá galera? O link pra baixar esse jogo aqui vai ficar na descrição, é o site onde ele deixou o download Já conversei com ele, ele autorizou Então galera, se você não conhece o canal do Forplay, dá uma passadinha lá, deixa os créditos Um belezinha lá no vídeo dele lá e corre pra baixar que esse jogo é fenomenal, tá galera? Não tem na Play Store do Brasil, então ele teve que buscar na Play Store lá de fora, beleza? E o jogo tá perfeito, cara, você que curte esse tipo de jogo Eu curto, galera, eu curto, cara, olha isso, vamos pegar uma pedrinha aqui, galera Cara, tá fenomenal, cara, tá fenomenal, o jogo tá muito top Então galera, eu tô pensando em trazer uma série pro canal Na verdade, eu tô pensando em criar um novo canal Focar em outros jogos, tá galera? Porque Focar Last Day no meu canal 1, esse aqui que eu tô postando E o canal 2 trazer outros jogos, tá? Claro que com o apoio de vocês, né galera? Vamos ver aqui, ó Vamos aqui na parada aqui Vamos ver aqui, ó galera, olha isso aí, ó Os idiomas que tem aqui, ó Tem vários idiomas, tem português, show de bola, tá galera? Tá mandando desconectar, já tá conectado Tomara que não tenha problema de... Problema nenhum de desconexão aí, ó Desconectar, tá galera? Vamos clicar aqui pra gente abrir aqui, ó Cara, que jogo lindo demais, cara Aí tô bobo A empresa que fez esse jogo aqui Vamos equipar aqui, galera Vamos equipar nosso boneco A empresa que fez esse jogo aqui É a mesma empresa do Jurassic, tá? Survival, beleza? É... Foi autorizado pela Kefi, tá? A Kefi autorizou Então parece que eles fizeram uma parceria ali Entre eles ali Beleza? Vamos pegar as plantinhas aqui todinhas aqui, ó galera Vamos ver os zumbis que tem ali Vamos abaixar aqui, galera Olha isso, ó Veado Pode ver que tá Tudo na mecânica do Last Day, tá galera? Tudo mesmo na mecânica do Last Day Vamos pegar esse zumbi aqui por trás Aqui, ó Dá pra você abaixar, galera Top demais, beleza? Então vamos lá Galera, eu tô sem PC ainda, tá? Eu tô sem PC ainda Por isso que eu não trouxe o Ark E nem o... O Raft, tá galera? Porque eu tô sem PC Meu PC eu busquei ele Mas ele tá com problema aí na... Na configuração do... Do meu monitor, galera Beleza? Olha isso, galera Toma um cucutela em ir na mão aí, ó Nós somos um pro player aqui nesse jogo aqui, cara Vai ser topzera Se vocês quiserem a série, cara Deixa no comentário aí, beleza? Vamos correr aqui Que eles não vêm na gente não, tá galera? Os da base aqui não vêm na gente não, beleza? Então a gente vai aqui devagarinho aqui Vamos ver que ele dropou aqui Dropou corda Vamos ver esse outro aqui Caraca, o jogo tá perfeito, galera Perfeito mesmo Tá de parabéns Tá? O link, não se esqueça Vai ficar na descrição pra você poder baixar, tá? Caso você queira jogar Esse jogo aqui, cara Tem muita gente que, pô Se a MyMinecraft Vai jogar com certeza, tá galera? Vai jogar com certeza Então espero que vocês gostem aí do jogo aí, ó Olha as pedras, galera Olha as pedras A jogabilidade tá perfeita Idêntica ao Last Day, tá galera? Olha isso Beleza, beleza Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá Já matamos todos os zumbis que tem na nossa base aqui, será? Vamos ver aqui, ó Eu preciso fazer uma paradinha aqui, ó Show de bola Pra gente poder sair da base, beleza? Então essas paradas aqui eu vou pegar aqui Vamos ver aqui como é que funciona aqui Vamos começar a construir a nossa fortaleza, galera Vamos começar a construir a nossa fortaleza O carro tá aqui, beleza? Vamos fazer o seguinte aqui com o carro aqui, ó Vamos jogar essa corda pra lá, beleza? Vamos jogar essa aqui pra lá Vamos jogar essa parada pra lá Vamos levar só a frutinha, tá galera? Beleza, vamos ver aqui o... A parada da loja aqui Vamos ver como é que tá funcionando a loja aqui Beleza, vamos colocar aqui um abrir aqui, ó Galera Ah, moleque As armas... Cara, o jogo tá muito top, cara Muito top mesmo Vamos ver o transporte aqui, galera Vamos ver o transporte, ó Show O tanque da moto ali Parece até de pedra, né, galera? Vamos ver as armas Caraca, bolado, galera Bolado mesmo Olha isso, o XP aqui, ó O dinheiro Mensagem aqui As paradinhas pra gente poder pegar, tá, galera? Vou trazer uma série pro canal Se vocês quiserem Eu trago uma série pro canal, beleza? Vamos ver aqui, galera Ah, já dava até pra fazer as paradinhas aqui, ó Galera, ó Vamos desbloquear essa... É lança Caraca, isso daqui é lança? Bolado Vamos desbloquear ela, então Beleza? Vamos... Vamos produzir uma lança aqui Ah, não Tô com o cutelo Não dá pra produzir ela, né, galera? O caixote aqui, ó Show de bola Dá pra fazer um caixote aqui Vamos criar uma... Ah, aqui a paradinha aqui, ó Vamos criar uma edificação aqui, ó Galera, ó Beleza? Show Show Cabou Isso aqui depois a gente vai pegar E vai fazer a nossa base aqui Boladona, tá, galera? Vamos fazer o seguinte Vamos alterar logo o nome aqui Cadê? O nome é aqui, ó, galera, ó O nome é aqui, beleza Vamos colocar aqui Todo mundo sabe que eu coloco Tubarão Ponto Y Beleza, galera? Show de bola Esse jogo aqui ainda não tem Multiplay, tá, galera? Tá no mesmo... Uma versão bem mais antiga, tá? No Last Day Beleza? E vamos lá Não tem cachorro Não tem nada ainda, tá? Eu nem vi, cara Vamos ver se tem parada de cachorro aqui Vamos ver aqui Vamos ver o mapa global aqui Vamos passar nas paradas todinhas aqui, ó, galera O que é isso aqui? Ah, isso aqui é a parada da mensagem Abriu as paradas aqui, galera, ó Ah, moleque Será? Vamos ver aqui, ó Já até buscou as paradas ali, ó, galera Vamos ver Vamos ver se tem casinha de cachorro Vamos ver se tem a casinha de cachorro aqui Pra gente aqui, ó Boné Caraca, o boné é boladão, hein, galera Ainda não tem, quer ver? Ainda não tem as paradas do cachorro, não, tá, galera? Eles vão implementando as paradas aí, ó Olha isso, cara Ah, moleque Que jogo maravilhoso, cara Que jogo maravilhoso Ainda não tem, tá? Ainda não tem, tá? A versão beta, tá? Esse jogo é novo Vamos ver aqui, galera, ó Vamos ver aqui Casa mata alfa Tá, galera? Casa mata alfa Aqui tem o... O Sid Caraca, mano Da base do Sid Meu nome é Sid, né, galera? É aqui também tem Olha isso Horda de zumbi, galera Horda de zumbi Vamos ver aqui Ali o Big One Boladão Big One Boladão Vamos ver esse bunker aqui, galera, ó Que isso, moleque Bunker bravo Cara, top O jogo tá demais O jogo tá demais Será que ele vai conseguir desbloquear ali, galera? Sei não, hein, galera Sei não Vamos aqui na pedreira aqui, ó Vamos fazer uma limpa aqui na pedreira aqui Devagarinho No miudinho No sapatinho Galera Brota o like de vocês Que esse jogo tá fantástico, galera E outra coisa Quem não viu Eu postar Forte Craft Ontem, galera Corre aí Dá aquela moral Porque tá Top o vídeo de Forte Craft Galera Mitei Tubarão mitou no jogo Beleza? Então vamos lá, galera Que parada é aquela ali vermelha ali, galera? Que parada é aquela ali vermelha ali, galera? Que que é isso? Tem até O Cara morto tá ali, galera Caraca, o boot veio bolado Olha lá Ela Deu-lhe uma no tuba Deu-lhe uma no tuba Caraca, vamos matar o boot, galera Olha isso Show Rapaz, já capotou Opa Opa Mochila Show Olha isso Ah, moleque Vamos comer aqui Vamos botar essa parada aqui Pra equipar aqui, galera Botar essa parada aqui pra equipar Tá dura Show de bola Vamos comer aqui, ó 80, 85 90 Beleza Isso aqui é o quê? Roda de moto Galera, já consegui a roda de moto Cara Que isso Impressionante isso, galera Já conseguiu uma peça da moto Será que vai ser difícil pegar a moto, galera? Agora ficou a dúvida Beleza Ih, olha lá o cachorro O cachorro subiu muito de nível Show Cachorro não, né, galera O lubo, né? Beleza 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 Vamos pegar aquele ali por trás Ali Depois a gente vai abrir o cachote, cara Já conseguimos a roda da moto Aí é fantástico, né, galera Aí é fantástico Show Já arrancamos o cucurucu dele Já arrancamos o cucurucu dele Aí Vamos pegar esse otário aqui por trás Daqui, ó, galera Ó Show Ih, esse é de 80 Dei mole Hi, hi, hi Ó o lobão, lobão, lobão Lobo, balão Toma Beleza Vamos pegar aqui Show Pegamos uma paradinha ali Depois a gente vai ver o que é aquilo ali Tá, galera? Depois a gente vai ver o que é aquilo ali Show de bola Beleza Vamos matar todos os zumbis aqui Vamos matar todos os zumbis Cara, a jogabilidade do jogo É impressionante Vocês não fazem ideia Como tá top a jogabilidade, galera Como tá top Beleza Show Já era Sapecamos Bonito aqui, ó Já Tá piscando a parada ali No número 3 ali Porque nós Conseguimos liberar mais um Ah Caraca O zumbi não viu a gente, galera Que isso O zumbi não é o lobo Toma, neném Pega aí Show A gente vai usar essas paradas todinha Pra gente poder fazer a nossa base, hein, galera Caraca O jogo tá top demais Pô, viu um barulho Deu uma parada Não viu barulhão Uma parada Deu uma tremida ali na tela Ali, ó, galera Vamos pegar a fita aqui, ó Show Vamos comer logo essa lata aqui Show de bola Toma até com Vamos pegar aqui, ó, galera Vamos pegar aqui as paradas aqui, ó Corda Que é bem útil pra gente Beleza Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar aquele baú ali de cima Ali Depois a gente pega o baú de baixo Ó, vai vir um boot Um boot não é o lobo Eu sei que era um boot Show Subimos de nível Show de bola Já estamos juntando aquela carninha ali, ó Ah, não Tem que pegar aqui, ó Entra as pedras ali, né Ha, ha, ha Moleque Jogo top de mar, galera Olha isso Olha isso Show Show de bola Vamos no miudinho ali, ó Vamos pegar logo aquele candango ali por trás ali, galera Vamos pegar logo aquele candango ali por trás ali Que a cobra vai fumar pro lado dele, parceiro A cobra vai fumar pro lado dele Arranca o cruco dele aí, ó Show Zumbi errante, galera Zumbi errante Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aquele ali, ó, galera Vamos pegar aquele ali Porque a gente vai logo Olha isso, cara Top demais, cara Top demais Já deu um porradão nele ali Cadê? Aqui, ó Cachotão aí, boladão, galera Ha, ha, ha Moleque Jogo muito top, galera Muito top mesmo Pega tudo aí, ó Estamos conseguindo pegar tudo, hein Estamos conseguindo Vamos matar aquele zumbi ali, galera Vamos matar aquele zumbi Vamos ver, vamos ver Show de bola Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado, tá, cara? Deixa o like de vocês aí E compartilha o vídeo com amigos de vocês Beleza? Vamos ver aqui Olha quanta coisa já desbloqueamos, galera Show de bola mesmo Show de bola Isso aqui é aquela paradinha ali Vou botar na automática aqui E vou ficar assistindo de boa, beleza? Já viu o lúbomau ali, ó, galera Show Não tem espaço pra gente poder pegar de parada Vai pegando as madeirinhas ali Vamos que vamos Foi! Tchau, 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 tchau